DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ai que delícia, acordar do lado da bandida Ai que delícia, acordar do lado da bandida A Lerquina, a Lerquina DJ aumente o som, deixa o grave bater Não deixa o beat parar, que as bandida querem mexer Donado, baile funk, ela gosta de luxar Ai que menina linda, quebra, desce, quebra, desce, desce, desce e sarra Descendo até o chão, faz os mano delirar Sabi que é gostosa, quebra, desce, quebra, desce, desce, desce e quica Menina, a Lerquina curte uma traição Seu lance é iludir e destruir os coração Me deixa alucinado, seu jeito de dançar Ai que menina boa, sim eu vou me apaixonar Tem a boca mais gostosa e muito charme no olhar Ai que delícia, acordar do lado da bandida Ai que delícia, acordar do lado da bandida A Lerquina, a Lerquina DJ aumente o som, deixa o grave bater Não deixa o beat parar, que as bandida querem mexer Dona do baile funk, ela gosta de luxar Ai que menina linda, quebra, desce, quebra, desce, desce, desce e sarra Descendo até o chão, faz os mano delirar Sabi que é gostosa, quebra, desce, quebra, desce, desce, desce e quica Menina, a Lerquina curte uma traição Seu lance é, iludir e destruir os coração Me deixa alucinado, seu jeito de dançar Ai que menina boa, sim eu vou me apaixonar Tem a boca mais gostosa e muito charme no olhar Ou seja, eu vou me apaixonar